Saindo aqui de uma cidade chamada Lajeado, onde tem a usina e agora eu vou fazer a média de consumo dessa moto andando a 120 km por hora. Olha aí, Rio Lajeado, água limpinha, tomei banho ainda agora e eu vou fazer a média de consumo andando a 120 km, pegar a rodovia ali, são uns 50 km e eu vou tentar manter esses 50 km em 120 km assim que sair ali, eu já zero aqui a média, vamos ver, acredito que ela vai fazer aí na faixa de uns 15 km andando a 120 km, a 100 km ela faz aí mais de 20 km um pouquinho, tranquilamente, 20.8 km ela fez essa cidadezinha aqui se chama Lajeado, uma cidade pequeninha, que ela acabou ganhando visibilidade mais aí por causa dessa hidroelétrica, aí eu tô tentando achar a saída aqui, acho que é a lei eu tô aqui Tá já saído aqui, espero que seja nessa rua. É, aqui mesmo, vou subir a bolha e diminuir um pouco esse vento. Aquele morro ali dá pra subir nele também, tem um caminho aí que o pessoal faz, tá lá no topo dele, ele é bem alto. Essa estrada aí que não é só naquele dia. Agora eu vou zerar aqui. Zerei, vou manter o 120. Vamos ver quanto é que vai fazer. O celular tá carregando aqui. Carregadorzinho sem fio. Vou botar o piloto automático em 120. Acredito que vai fazer no máximo 15. Ou talvez até menos. Agora eu tenho que diminuir aqui. O cara tá devagar. Aí, mantendo o 120. É, é o que eu tava pensando mesmo. 15. 15. 15.1 deve cair um pouco. Vai ficar, vai fazer menos de 15. Isso aí econômico até 100. 110. Até 110. É, até que é econômico. Passou o dia, você já gasta muito. E a moto tá carregada também. Eu, a garupa e mais o baú. O top case. Os laterais eu deixei em casa. O lago aí da hidrelétrica. Ou, na frente ali as montanhas. Algumas cachoeiras aí. Algumas cachoeiras aí. Seguindo aqui fazendo o vídeo. Pra marcar o consumo andando a 120. Colocou o piloto automático em 120. Estou aqui. Desde que saí. Tá aí no 120 direto. Aqui o lago. Montanha de um lado, do outro. E a moto até agora tá fazendo 15.8. Tá melhorzinho do que eu tava pensando, inclusive. Ele que tá a 120. Travado aí no piloto automático. Então é o consumo real mesmo. 15.8. Agora tem um radar. Diminuir aqui. 80. Voltar pro 120. Muita água aí. Muita água aí. Vamos ver quantos quilômetros eu já rodei. 13.5. O vídeo segue aí. Mas daqui a uns... Mais uns 10 quilômetros eu volto com o vídeo. Pra aferir o consumo novamente. Muita água aí. Muita água aí. Muita água aí. Muita água. Muita água. E... Muita água aí. Muita água aí. Muita água aí. Vai! A aferição do consumo Da média do consumo Eu rodei 35 km Tá fazendo aí 16.1 Vou reduzir aqui que tem um radarzinho ali 16.3 Então tá melhor do que eu tava pensando A 120 ela faz no mínimo 16 É um bom consumo pra uma moto desse tamanho Agora vamos voltar pro 120 aqui Coloquei o piloto automático 120 Coloquei o piloto automático Finalizando o vídeo aqui Agora tem que diminuir aqui Porque tá chegando na cidade Tem radar ali Mas eu fiz a O trecho em 120 120 por hora E vamos ver quanto é que tá ficando 16.3 É melhor do que eu tava pensando Então o consumo A moto tem um bom consumo Achei que fosse fazer menos de 15 Andar na 120 Mas ela faz mais de 16 A verdade é essa É um consumo bom pra uma moto Desse porte Desse tamanho 1250 cilindrada Então tá bom Não tá ruim não Mais um radarzinho aqui Chegar em casa agora Vou sair cedo hoje de casa Aí era 8h30 Agora já vai dar 12h30 Paramos ali em duas praias Tomamos banho Almoçamos e agora estamos indo embora Chegando em casa Finalizar esse vídeo por aqui Até o próximo Tchau